E aí pessoal, nesse vídeo eu vou estar mostrando o passo a passo para você solicitar a Nuconta mais o cartão de crédito da Nubank. Então isso aqui, estamos agora no site da empresa. Então eu tenho um breve explicativo referente a Nuconta e o cartão de crédito. No meu caso eu já tenho assim uma conta normal, mas isso aqui eu estava querendo ter mais ou menos uma conta digital pois eu não queria mais pagar aquelas taxas dos bancos tradicionais. Então estou fazendo, estou tentando assim criar essa Nubank que é assim bem conhecida, bem famosa. Então vamos lá, eu vou clicar lá no quero ser Nubank, para quem assim não tem convite. Aí você preenche com o seu nome completo, CPF, e-mail, confirma o seu e-mail, clica em Li Concordo e pronto, vai aparecer assim para você checar o seu e-mail. Então já já vai receber um e-mail referente ao Nubank, então você precisa do seu e-mail e do seu celular. E aqui nós estamos no meu e-mail, então você vai receber do Nubank, todo mundo arroba nubank.com.br A data e o horário assim, foi instantaneamente, uma vez que fiz o cadastro você recebe esse e-mail. Então você vai estar recebendo um código para você acessar via o aplicativo do Nubank. Então você vai aqui, você foi aprovado para ter um cartão de crédito e uma no conta, agora é só inserir o código abaixo. Então tem aqui o código ABCDE, esse aqui é um código fictício, não é um código oficial. É lógico que também não vou colocar um código oficial. Aí vai aparecer, olá, o seu nome, e vai ter assim um breve descritivo referente ao Nubank, que é transparente, descomplicada e tecnológica. É uma propaganda deles, que é gasto com anuidade, que não tem gasto com anuidade, rendimento maior do que a poupança, atendimento 24 horas por dia e tédios ilimitados e gratuitos. Então o que você vai fazer? Você vai no seu celular e baixa o aplicativo do Nubank, tanto iOS ou Android. Aí uma vez você baixado o código, lá tem umas três opções. Você clica no Já Tenho Convite e digita o código que você recebeu pelo e-mail, por exemplo, ABCDE mais ou menos. Isso aqui é um exemplo, isso aqui não é um código oficial. Então eu editei mais ou menos as informações. Então você baixou o aplicativo, mas antes disso eu vou dar mais uma checada, assim como é que está o meu crédito, o meu crédito score no Serasa. Então vamos lá no site do Serasa. E aqui nós estamos no site do Serasa Score, né? Então, nossa, de pronto, para quem não tem acesso, você faz um cadastro, faz o login e vai aparecer mais ou menos de zero a mil, né? O seu, o seu, o seu, a sua pontuação, né? Então mil seria assim, excepcional, né? Mas no meu caso realmente eu fiquei surpreso, eu não esperava assim um score, uma anotação tão elevada, né? E é lógico que eu omiti aqui meus dados, né? E estou com a pontuação de 978, o que é assim, é excelente, né? Então vamos ver assim, com esse score, se eu consigo abrir uma... no conta, se eu consigo também ter um cartão de crédito e quanto eles vão me dar de limite, tá? Então vocês podem ver na parte direita inferior, né? Que a média, assim, mais ou menos, das pessoas na minha idade, eles estão em torno de 432, né? A média geral. E o meu está mais ou menos 978, né? E qual que é a sua idade? Bom, idade também não se pergunta, né? Mas posso falar que é de pessoa acima dos 35 anos, tá? E vocês podem ver na parte do meio que aparece Serasa Antifraude, né? E lá aparece assim, você tem... Uma empresa consultou o seu CPF nos últimos 7 dias. Então quer dizer que alguma empresa checou a minha nota de crédito, né? E eu acredito que seja o Nubank que eles utilizam dessas informações para aprovar ou recrutar o seu crédito, né? E também para ver um parâmetro de quanto eles vão dar de limite. Então eu vou dar mais uma clicada aqui no Saiba Mais para ver quem é que chegou, né? Então vai ter essa informação no site do Serasa Score. Então deixa eu clicar aqui. E clicando aqui aparece o Serasa Antifraude, tá? Então aparece que meu CPF foi consultado uma vez, né? Nos últimos 7 dias. E assim, na própria data que eu fiz o cadastro do Nubank, que é dia 12 de dezembro de 2019, aparece o qual o segmento? Cartões e Meios de Pagamento. Então tá na cara que foi o Nubank que eles fizeram a consulta do meu histórico de crédito pelo Serasa, tá? Então vai aparecer assim, olá o nome da pessoa e o seu CPF foi consultado uma vez nos últimos 7 dias, tá? Então vale a pena você dar uma consultada mais ou menos para ver se a sua nota de crédito está na média, abaixo ou acima do geral, tá? Então isso aqui é uma curiosidade. E eu vou estar mostrando agora no próprio aplicativo do Nubank, tá? E agora nós estamos num celular Android, eu vou estar baixando o aplicativo do Nubank, eu clico no Nubank e vamos aqui instalar o aplicativo. Mas deixa eu dar uma conferida se é realmente da Nubank ou não. Clico em instalar. Aí ele vai estar baixando, mas minha internet assim está um pouco lento, então eu vou estar cortando, editando o vídeo, tá? E já estamos aqui em 100%, ele vai estar instalando ele. Aí eu vou abrir ele diretamente pelo aplicativo, né? Pelo celular. Aqui é a tela inicial, eu vou clicando no aplicativo. Aí vai estar abrindo aqui o do Nubank. E aparecem três opções, quero ser Nubank, já tenho convite e login. Eu vou clicar no já tenho convite. Você digita o código que você recebeu no seu e-mail. Uma vez você digitado, aparece começar, você digita o seu CPF. A senha do seu aplicativo. Vai aparecer assim que a sua conta foi criada. E você clica em vamos lá. Aí você coloca o vencimento da fatura. Eu vou colocar dia 13. Eu acho que dia 13 está bom para mim. Você coloca a senha do seu cartão, em quatro números. E depois confirma novamente. E depois... Ele vai pedir os dados do CEP, o endereço, a sua nacionalidade. Você coloca... Eu pulei todas as partes porque tinha os meus dados, né? Aparece o seu data de aniversário, o seu estado civil, o número do celular. E ele pede também o número do seu RG. Aí você digita os seus dados. Qual o órgão emissor, o estado. Assim é bem simples, tá? Não tem mistério. E ele vai pedir para você subir a foto do seu RG, né? CNH ou RNE. Então você tira a foto, você autoriza o seu celular, né? Para ter acesso a tirar foto. Então você clica aí em vamos lá. Não tem mistério, tá gente? Você permite o acesso a sua câmera. Você habilita. Você sobe a frente do seu RG. O verso. E uma foto com você segurando o seu RG. Aí você clica em vamos lá. E sobe a foto sua. Mas segurando o seu RG. Pronto. Aí você coloca quanto você recebe mais ou menos de rendimento mensal. Aí você colocou o X valor que você recebe. E depois vai aparecer... Mais ou menos... Se você quer o Nubank Reward, né? Eu vou colocar assim... Eu não vou querer porque eu já tenho um cartão de crédito principal que tem um programa de fidelidade melhor do que do Nubank, né? Então eu vou colocar assim... Continuar apenas com o cartão. E qual o programa de fidelidade que eu uso? Eu tenho o do Banco Itaú, que é o Personal IT, né? Então é aquele programa sempre presente. Então vale a pena. Então não vou fazer do Nubank. E aqui é o limite. Eles me deram no valor de R$2.850 a R$4.800. Que realmente eu acho razoável, né? Como vai ser meu cartão secundário, eu não preciso assim de limite tão grande. Então eu vou utilizar mais o Nubank, mas como se fosse um cartão pra você andar na rua. E deixar o meu principal, que tem até que um limite considerável assim em casa. Então pra andar na rua eu vou colocar... Usar mais o Nubank. Então eu vou colocar mais ou menos uns R$3.500. Acho que tá bom, né? Eu ia colocar R$4.800 também não. O mínimo é R$2.850, R$2.800. Não, R$4.800. Vou colocar R$4.000, não. Acho que eu vou colocar uns R$3.500. Acho que tá de bom tamanho, né? Então deixa eu selecionar aqui mais ou menos uns R$3.500. E o que mais? É aqui que você vai ter que fazer a sua assinatura utilizando o seu dedo, né? Então eu vou fazer aqui a minha assinatura. E depois, feito a assinatura, você vai aparecer a opção do contrato. Se você quer dar uma lida, você dá uma lida no termo de aceitação ou contrato de adesão. E você confirma se tá tudo ok, tá? Então você... Feito isso, você finaliza. Se você quiser dar uma lida no contrato, você também pode fazer isso. E depois, uma vez finalizado, vai aparecer diretamente o... Nós vamos estar entrando... Esse aqui é mais ou menos o contrato do cartão de crédito. Mais ou menos assim, só pra mostrar pra vocês. Então dá uma lida, que também vale a pena. Depois disso, você finalizamos o cadastro. E clica em assim... Ou em você indica, ou você começa a utilizar o próprio aplicativo do Nubank. Eu vou já entrar no aplicativo. Ele tá carregando o aplicativo do Nubank. E assim, no próprio aplicativo, já mostra assim... Que o cartão está sendo processado. Mais ou menos a data de quando eu vou receber. E o endereço de recebimento, tá? Então quer dizer que foi aprovado, né? Foi bem rápido, bem fácil e eficiente. A previsão é de chegar mais ou menos uns... Deixa eu ver... Uns 15 dias, mais ou menos. O que eu acho um prazo razoável. E também tem os dados da Nuconta. Tem as opções pra você utilizar do aplicativo. Que eu vou deixar pra depois, tá? E depois você recebe um e-mail também falando... Ah, parabéns a sua Nuconta foi criada. E aparece o Olá, assim, o seu nome. Então isso foi o que eu recebi por e-mail, tá? Da Nubank. Ele explica mais ou menos o que que tem, né? Na Nuconta, né? Então, depois eu vou tentar dar uma... Fazer um depósito aqui na Nuconta pra ver quanto ele rende mais ou menos. Com certeza vai ser bem melhor do que a poupança, né? Então vamos ver quanto ele rende. Então vai ser tema pra próximo vídeo, tá? Então ele fala, né? Sobre a Nuconta, os benefícios, né? Dos rendimentos que ele possui. E que você faz através do depósito bancário. E embaixo vai estar aparecendo os dados da sua conta. Então vai aparecer o seu nome, a agência e a conta, né? E eu editei pra... Porque são dados, assim, pessoais e eu não vou ficar divulgando, tá? Então vai estar aparecendo os dados. O banco vai ser o no pagamentos. E o que você pode fazer? Transferência pra conta sem qualquer custo. Você recebe a sua conta salário também pelo Nubank. Você também faz pagamento de boletos. Então assim é um banco digital. Que eu também vou dar uma testada e ver o que que tem de vantagem. E mais controle financeiro e suporte sem complicações, né? Então se realmente esse Nubank for bom, talvez eu pense em migrar, né? Encerrar minha conta no banco tradicional, que é o Banco Itaú. E quem sabe eu transfira para o Nubank, né? Se o negócio realmente for bom, tá? Então esse aqui é mais ou menos o e-mail, né? Referente a Nuconta. E recebi também um outro e-mail falando sobre o cartão de crédito, né? Vamos lá? Esse aqui é um e-mail do cartão de crédito. Então, mais liberdade na sua vida, bem-vindo ao Nubank. E ela aparece, olá, o seu cartão foi liberado. E a previsão de entrega é até o dia tal que aparece aqui, né? Mas aqui eu sumi com os valores. Mas basicamente ele vai estar chegando, no caso de São Paulo, né? Eu sei que isso depende muito, mas no caso de São Paulo, capital. Ele está chegando, pelo que eu vi, em torno de uns 15 dias, mais ou menos, para a chegada do cartão de crédito, né? Então, recebendo o cartão de crédito, se possível, eu farei um unboxing com vocês. E mais ou menos as impressões iniciais da Nuconta ou do Nubank, tá? Então, tem aqui os detalhes referentes ao Nubank. Virei cliente no Nubank e agora. Então, se você clicar e aparece um resumo, mais ou menos, de como funciona. Mais ou menos um explicativo e o... O que mais? Basta acompanhar a sua previsão de entrega no aplicativo. E depois que você recebe o cartão, né? Do Nubank, você faz o desbloqueio via aplicativo, tá? Então, é basicamente isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu! E aí E aí Obrigado.